Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. E pra quem virou fã do Super Sonic e Acrobatic Rocket Powered Battle Cars, agora chegou a segunda versão desse jogo, Rocket League, que eles aprenderam muito e não fazem nomes tão grandes, e colocaram esse nome um pouco mais resumido pra vocês, cara. E a continuação, que agora tá no PlayStation 4 e no PC, vai ser lançado no dia 7 de julho. Então, cara, sensacional, vários carrinhos frenéticos cooperando no multiplayer pra conseguir fazer manobras e conseguir levar essa bola gigantesca até o gol. Então, junte seus amigos, faça seu time e jogue o Rocket League no PlayStation 4 e no PC. Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas.